É, a gente tem uns contextos bem bacanas, já que você falou de basquete, eu sou aficionado no Michael Jordan, né, na época minha lá, que ele jogava, nos meus 20 anos, ele já jogava muito, era um cara muito estrela, né, no sentido de ser um cara de muita alta performance, de ter muito sucesso e tal, e ele errou muito, né, as pessoas olham normalmente o do Michael Jordan, o que ele acertou. Como eu pude, como eu gostava, eu fui muito atrás de documentários, ver o que ele errou, o que ele fez, o que é aquilo, rapaz, já teve cada decisão de jogo que ele, na decisão mesmo, decisão de decisão, colocou na mão do cara, meu irmão, e aí, NBA, tipo assim, é muito dinheiro envolvido, mas não é pouco não, tá na mão do cara ali, pra ele arremessar aquilo ali e falar assim, cara, nós vamos ganhar milhões, ou nós vamos deixar de ganhar milhões, ou nós vamos perder milhões de dólares. E teve situações, ele precisou ser tolerante aos erros, só que uma questão é ser tolerante e querer melhorar, então no caso dele, ok, eu errei isso aqui, eu vou fazer todos os dias, 350 mil vezes a mesma coisa pra ficar bom, que aí vai chegar aonde que eu queria chegar agora, que beleza, eu sou tolerante a erro, eu já posso errar, mas como é isso? Eu posso ficar errando, a torta direita, a realidade é que a gente tem que puxar a nossa autorresponsabilidade, que é uma das coisas que mais, eu acho que a tolerância ao erro e a autorresponsabilidade são das duas coisas que mais tiram as pessoas do sucesso que elas mesmas querem. Como assim a autorresponsabilidade? Normalmente a gente tá culpando a outra pessoa. Não, mas foi o governo. Não, mas foi a pessoa que me... Fábio, você não sabe, a pessoa me deu um tombo do tamanho do mundo! E era uma pessoa muito próxima de mim. E eu não tô falando que as pessoas não fizeram pensando e tudo mais, só que, de certa forma, depois eu entendi, pra ter sucesso, do jeito que eu gostaria de ter, eu precisaria de ter muita autorresponsabilidade. Hoje, isso é tão vivo dentro de mim, que eu puxo tudo pra mim. Indiferente do que seja. Indiferente do que seja. Cara, isso aqui não conhece o Fábio, conhece só por aqui, acha que pode ser palavra, assim. Mas eu conheço o Fábio bastante. Quantas vezes, eu e o Fábio a gente já conversou, e aí em alguns momentos o Fábio falou assim, não, não, Zeca, vamos puxar pra gente isso daqui. Nossa, o que que é a nossa parada aqui? Qual que é a nossa autorresponsabilidade nessa parada? Porque é muito mais fácil apontar, né? Pô, ali o fulano... Fez isso, fez aquilo, fez aquilo... Cara, autorresponsabilidade é algo que realmente pode dar sucesso pras pessoas. Esse é o livro que eu indicaria o Poder Sem Limites, que eu sempre falo, muitos anos desse livro, esqueçam parte de qualquer coisa que você não goste do livro, mas pense só na parte de autorresponsabilidade e decisões, já seria uma coisa muito forte. Agora, do ambiente... Já, tá bom, tá bom. Vamos lá. O que que pode distanciar a pessoa do sucesso no quesito ambiente? Como que a gente pode mexer isso? Como a gente pode melhorar isso? Pra mim, não tem livro igual. A força de vontade não funciona. Pode ler do meio pro final, porque do começo até o meio é só meter no pau na autoajuda. Embora a autoajuda me ajudou muito, por isso que eu quase não li o livro, né? Como foi o Cristiano Cavalcanti que me indicou, ele é muito meu amigo, foi um dos caras que eu olhei um resultado financeiro, por um acaso, a gente tava no Mastermind, eu olhei uma tela dele, aí eu falei, cara, o que que é isso? Aí ele falou, não, eu cheguei a tanto. Falei, brother, eu posso tirar um print da sua tela? Ele pode. Eu tirei o print da tela dele, um ano depois, o print da tela dele era o meu print. Três anos eram quatro vezes o print dele. Esse print você colocou em algum lugar? Coloquei em todo lugar. Esse eu persegui bastante. Esse aí, pra mim, era uma coisa quase que impossível, porque eu morava no Brasil ainda, tava com muita dívida, era algo tipo assim, cara, é um valor muito ridículo, né? Isso aí deve ser um trem, sei lá, o que que é isso aí? Será que rola, velho? De fazer, todo mundo fala que tem que ser 10, 15, 20 anos pra fazer isso, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que falam de finanças, de isso, será que, em um ano, será que é isso mesmo? E naquele momento eu acreditei, mais do que acreditei, eu fui colocando tolerância a erro, eu fui colocando mais essa coisa de autorresponsabilidade e tudo mais, né? Então, no ambiente, esse livro é muito bom. Eu tenho outros livros bem bacanas de ambiente, por exemplo, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tá mais direcionado ao ambiente. Como que eu posso tratar melhor as pessoas? Que pessoas são essas que eu quero me relacionar? Como que a gente vai sincronizar até mesmo a sua sintonia com aquelas pessoas? Minha esposa sabe disso. Há muito tempo atrás eu comecei a querer trabalhar ambientes diferentes. E eu fui colocando uma coisa que eu não gosto. Tipo assim, você vai perceber que se eu estiver num grupo, se eles começarem a falar de outras pessoas, ou não sei o que, de coisa que não tem nada a ver, minha esposa já viu. De vez em quando ela fala, ah, eu vi você saindo de fininho, né? Eu vou, você vai percebendo, eu literalmente vou saindo e eu vou pra outro lugar. Porque no meu ouvido eu não quero ter, ah, não, mas aquele ambiente, eu preciso de estar naquilo. Foi uma das coisas de sucesso pra mim. Eu falei, não, eu posso estar num ambiente que eu quero. Eu posso escolher esse ambiente. Foi uma das coisas que foi legal pra mim, né? Então esse livro, ele vai trazer situações que mostram como você pode melhorar o seu ambiente. E a questão do ambiente tem um monte de coisa. Primeiro, o ambiente no WhatsApp. Grupos de amigos e de familiares. Caso você queira ter o seu sucesso, você vai ter que sair desses grupos. Não, Fábio, que não tem nada a ver, mas não é possível. Só porque a gente troca mensagem lá e é da família, eles vão achar ruim. Se eu sair, bom, foi uma das coisas que eu tive que fazer. E graças a Deus eu nunca mais voltei. E pra mim foi uma diferença muito grande. Essa é uma situação de ambiente. Pessoas que você, do seu dia a dia, que elas, a conversa que elas têm, se você tá colocando dentro do seu ouvido somente aquela conversa, dificilmente você vai conseguir ter o sucesso que você tá falando que você vai querer ter. É muito difícil. Fábio, mas aí eu tenho que sair do meu trabalho. Bom, eu não vou falar nada aqui. Ah, mas aí, então, tem pessoas da minha família que são próximas, e são super negativas, são super isso, isso, isso. Bom, eu precisei de me distanciar. Ah, tem pessoas que eu tenho na minha agenda do telefone que são super tóxicas. Queria te dizer que você vai ter que deletar. Ah, mas aí eu vou ficar antissocial? Ou a realidade é que você vai ficar muito mais social do que você imagina? Porque quando você tem mais dinheiro, quando você tem mais relacionamentos, melhores relacionamentos, as coisas acontecem diferente. As pessoas te atendem diferente. É um movimento diferente. Eu não sei cargas d'água porque que acontece isso comigo hoje. Às vezes eu entro num ambiente, o cara era muito, talvez, pela minha postura, etc e tal. Mas tem, é diferente. É muito, na verdade, é muito diferente do que da outra situação. Mas aí você vai, você tem que setar isso. Não, eu vou estar nos melhores ambientes. Fábio, mas aqui na minha cidade, eu morro com isso. Ah, e na minha cidade não tem esse grupo. Fábio morrer. Ah, mas eu não consigo achar essas pessoas. Mas eu não tenho. Na verdade, você vai precisar de tirar isso da sua cabeça. Em um momento lá atrás, no meu sentido mais financeiro ruim, falando, eu pensava que eu não ia poder estar perto de pessoas que... Naquela época eu tinha até medo, receio até de conversar com pessoas que eram... Que eu sabia que com o ambiente que tava parecido... Tipo assim, eram aquelas pessoas que as pessoas estavam olhando, né? Eu, cara, será que um dia eu... Será que eu... Como é que eu converso? O que será que essa pessoa fala? Esses dias eu tava numa call, e uma pessoa falou... Aí eu falei, ah, a gente tem um grupo de Mastermind que é essa e essa... Eu, cara, meu irmão, você tá falando desses caras? Você tem contato com eles? Como é que essa galera conversa? Eu falei, velho, conversa mais tranquilo do que você imagina. É igual, tipo, não vou falar que sou eu, tal, não. Mas algumas pessoas quando vão falar, abre a câmera que sou eu, Nossa, mas é o Fábio... Tipo assim, é mais tranquilo do que... Porque a gente não trabalha com aquela pressão toda. Você não precisa de ficar... Primeiro que você não precisa ficar se vendendo o tempo todo. Já começa por aí. Já tem... Já aí. Você não tem que ficar se vendendo o tempo todo. Você não tem que... Muitas situações que você não precisa. Mas já que a gente tá falando de sucesso e como se distanciar disso, quem tá se distanciando, tá se distanciando porque normalmente você tá em ambientes que tão te levando pra baixo. Simples assim.